Amplificador Pedrone, 200 watts, 4 válvulas KT88 na saída, Sovtec, 2 válvulas 12A-X7 Sovtec e 1 válvula inversora 12A-T7 Electric Harmonics. Esse negócio fala. A caixa aqui, 4 falantes de 10 eminência. Aqui podemos ver volume, grave, médio, seletor de médio, Treble, não sei como é que se fala, Presence e Master. Música 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 Música